Vovó, chegamos no mundo da Hello Kitty. Eu estou quase vomitando arco-íris, hein? Isso aqui é muito fofo. Ai, eu adorei nosso chapéuzinho, vovó. Nesse eu também adorei. Gente, tá frio aqui. Você gostou da minha roupa? Eu adorei, você está fofo. Parece um bombom. Olha o tamanho desse ob. Ai, que lindo, My Melody, vovó. Sabe o que é My Melody? Não sei não, isso é tradução. Ah! Que tradução, vovó? É My Melody e esse outro sim aqui, gente. Acho que vocês sabem o nome, porque eu não lembro não. Como vocês viram ali? Eu passei direto, eu morri. Ixi, cuidado. Ih, tinha roupinha aqui. Olha, vovó, que bonitinho. Você ganhou um pedaço de bolo? Eu não. Eu achei ali, ó. Onde você achou? Ali do lado. Essa roda gigante não roda? Eu acho que não. Você não tem que apertar o botão. Gente, tá aqui o bolo, olha. Não, não dá pra apertar. Gente, ela não funciona. Enfim, vamos seguir, porque esse ob é gigante, gente. Mas a gente veio conhecer mesmo esse ob é Hello Kitty, que tá bem alto aqui no Roblox. E nós vamos jogar. Tá, vamos ver até onde que a gente consegue chegar, né, vovó? No seu tomado. Exatamente. Gente, vocês já jogaram esse ob aqui? A gente nunca jogou? Ai, faz tanto tempo que a gente não joga um obzinho assim, fofinho. É mesmo, é verdade. Nossa, é mesmo, gente. Vai, vovó, vai na frente, que você é boa nisso. Olha a Relotite ali, que pô. Olha, somente. Ah! Olha só, não me elogie, então. Fico nervosa. Ai, 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 ai. Por aqui. Mas foi só você falar. Olha só, fui me elogiar. Você perdeu a sorte. Ai, tô passando. Meu Deus, gente, a quantidade de ursinho que tem aqui é um negócio impressionante. Por que que eu não tô conseguindo passar nisso aqui tão fácil? Não faça ideia. Ah! Olha só, como um negócio simples desse tá morrendo, viu, aqui na frente? Eu não sei, vovó. O que que tá acontecendo comigo? Tô com uma vergonha. Olha, a gente passou de três pontinhos e tamo em seis por cento. Esse mapa é gigante. É gigante. Prontinho? Prontinho, vovó. Mas você já tá muito na frente. Eu tô nos pratos ainda, gente. Eu jurei que você tava atrás de mim. Gente, eu tô muito confiante. Eu tô ficando comigo. Vamos tentar ir ver... Ai, sei que eu tava morrendo. Vamos tentar ir sem morrer. Bem rápido. Puta. Boa, é isso aí. Eu nem falei de você, vovó. Falou sim. Essa escada some, gente? Não. Vá! Olha só, eu não te julgo mais, tá bom? Não julgue, por favor. Por aqui. Por aqui. Rosquinha. Rosquinha. Gente, vocês são bons em jogos de plataforma. Eu sou horrível. Rosquinha. Não tenho muitas habilidades. Cadê você? Eu ainda aqui embaixo, eu tô nas rosquinhas. Ela some mesmo, gente, a escada. Por aqui. Eita. Ai, peraí, peraí. Mas rosquinha, some. Ah! Ah! Não! 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 O que que eu fiz? O que que eu fiz? Por aqui. Ah! Vou morrer aqui. Não, gente, eu preferi assim, ó. Ao contrário. Um, dois, três. E dois, quatro, cinco, cinco, seis. Pô carinha. Vovó, isso aqui não dá pra passar, não. Olha só, vem dando assim, ó. Ah! Ah! Não passei direto. Gente! Gente! Gente, olha só, não sai. Vai, vai, vai! Pô carinha. Pô carinha. Gente, você não vai conseguir passar daqui. Eu vou conseguir! Ah! Mamal, consegue, você consegue, vai. Você conseguiu? Consegui. Mentira. Ah! Pula! Gente! Ah! Pronto. Gente, é difícil. Olha, gente, que coisa bonitinha. Não, isso aqui eu não passo. Ah, meu Deus, eu não gosto disso aqui. Nem eu. Pronto. Isso aqui é difícil. Gente, eu não gosto, porque toda vida que chega na última parte é bom. Eu também. É muito legal. Ai. Vira o ânimo! Ah! Que fato! Ai, que passado. Uhul! Ah, ops. Ah! Meu Deus, coitada da sua cabeça. Olha que bonitinha que essa menina tá. Ah, vamos acompanhar ela. Ela já passou por aqui. Qual animal eu conheci ficou o melhor amigo? Não sei, a menina foi o avô. Ela entende tudo. Vamos seguir ela. Ela tá passando agora, minha filha. Qual é? Qual a comida que os pandas comem? Bom dia. É por aqui. Ai, que coisa nova, gente. Que fofo. Se vocês puderem, se aproveitem dos outros às vezes. Vai lá. Olha quanta resposta. Meu Deus do céu. Vó, vó. Coitada, eu vou eu. Desconselho que a vovó dá, meu Deus. Gente, não considerem minhas opiniões. Eu sou... Ah! Olha só! Meu Deus. Vovó, eu nem olhei pra trás. A gente correu risco? Não, eu corri risco. Eu saio apagando tudo. Se a gente chegar pelo menos a 50%, gente, nesse vídeo, a gente faz a parte 2, se tiver muitas visualizações. Não é isso, vovó? Depende de você. É. Que já foi ainda, está assistindo. É, porque a gente não vai fazer tudo no vídeo só, né? Não! Não é assim, não. Olha só, eu vou me revoltar aqui, tá? Uh! Não estou conseguindo passar. Ó, a Sassá. 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 Não sei como é o nome dela. Eu acho que é Sassá. Ui, vovó, você consegue. Você é incrível. Sim, o que é que ela passou? Ela passou. Olha, gente, ela está indo bem. Foi ela que ajudou a gente lá no negócio do passaporta. Ui! Ui! E aqui? Ui! Tá, acho que é fácil. Ui! Ah, se eu cair, vou ter que subir tudo. Melhor eu não vou passar. Ui, é bem fácil! Vai falando que é fácil, vovó. Vai, pô. Meu Deus, que torre infinita, que não acaba. Dá. Mais um pratinho. Gente, eu ganhei de um prato desse. Que bonitinhas são luzes, vovó, eu acho. Não são, não? Nossa, parece espelhinho, não parece? Parece espelhinho. Olha, espelhinho de maquiais. Ai! Cai. Tá levando em consideração a nossa habilidade. Até que isso aqui é bem de novo. Sim. Eu esperava mais. Vamos. Gente, dá pra cortar caminho, não? Dá sim, eu cortei. Olha. Olha só, escorregou aqui no meio. Eu também acho, hein? Vai devagar. Vambora, vai. Olha, afunda. Vai, 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 vai. Tô indo. Fica não, vovó. Não fica não. Olha só, tem alguma pegadinha aqui. Isso aqui afunda. Eu também tô achando, gente. Vambora, prontinho. Não gostei não, negócio não. Um pirulito. Ai, que lindo. Meu Deus, coitada. Só vai. Três pirulitos. Quatro pirulitos. Cinco pirulitos. Ih, ih, ih. Ó, foi você, ó. Ih, peraí, tu tá passando na base da minha contagem. Sim. Meu Deus do céu, tá maluca. É porque você não vai logo, eu fico no meio do negócio aí. Gente, eu não fazia isso só pra minha tazana. Eu fico maluca. Uhul. Por aqui. Temos que dividir o mesmo espaço, vovó. Por aqui. Meu Deus, eu não vi que tinha final aqui. Ai, eu vou passar reto. Ai, eu só peguei reto, vovó. São balinhas. Prontinho. Gente, é drops. Drops? Que isso? Olha, acertei. Eu acho que é o rosa. É o rosa. Aqui eu acho que é o azul. Peraí, eu tô achando que são todos os rosa. Vovó, não decorei não. Aqui. Rosa. É rosa, vai no rosa. Rosa, 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 azul, vovó. Tá doido. Rosa, 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 rosa. Azul, por onde passei? Imagina se vovó achasse que o azul é o da ponte. Olha, está. Peraí, eu não sou míope, gente. Não, peraí. Dá o tônico. Dá o tônico. Dá o tônico é que não vê as coisas do jeito que elas são. Vai devagar. Fiquei na cabeça da vovó. Tá aqui por aqui. Vai devagar, vovó. Vai devagar. Minha senhora, tá super rápida. Vai devagar. A senhorita está muito rápida. Olha que lindo esses carros. Como é que eu vou olhar? Eu morri. Gente, que lindinho, meu Deus. Meu Deus, que coisa fofa. Dá vontade de comer. Incrindo. Tudo aqui é muito fofo. Eu fico imaginando que tudo aqui tem cheirinho de tutti-frutti, gente. Nossa. Gente, meu Deus do céu. O que que é isso? Eu sempre me dou mal nesse sorvete porque eu pulo muito longe. Nossa, eu vou até de comer, gente. Só me. Eu adianto sim. Não, esse aqui é muito tranquilo. Tá pra cima. Não. Não. Olha só. Ele arrasta assim. Não arrasta não. Arrasta assim. De onde você não quer ver isso, vovó? Não arrasta. Ai, eu achei que ele morreu no coração, gente. Gente, eu não estou a fim de cuidar. Toda vez que eu caio, eu vou miar agora. Vovó, olha esse computador. Espera. Eu vou chegar aí amanhã. Meu Deus, que lindo. Será que eu pulo? Não. Gente, olha que bonitinho. Nossa, dá pra apertar as teclas? Aham. Ah, que maneiro. Eu já tô chegando. Olha só, isso aqui é feito de doce. Algo dá um doce. Maravilhoso. Ui, 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 ui. Ui, ui, ui. Olha, dá pra gente ir na diagonal. É bem fácil. Ah! O que foi? Desliza. Ah, cuidado. Minha senhora. Eu só fui perceber muito tarde. Olha, vai um pouquinho pra direita que dá certo. Eu vou pelo canto. Não, vai ser pior. Pera aí. Socorro. Que mentira. Que mentira. É só ir pulando, vovó, que você consegue controlar. Não, já passei. Eu tô no meio das bolhas aqui. Ah! Ah! Ai, como que eu passo? Pera aí. Não raciocinei, não. Passei. Não, gente. Pera. Olha só, olha só. Você pode ir assim, ó. Pera aí. Espera ela voltar. Corre. E onde eu fico? Aí você vai fazer dig-zag, entendeu? Acompanhar o caminho dela. Ou então... Nossa! Você achou um ponto bom aí. Não sabia que não ia ficar aí. Gente, eu morri à toa. Meu Deus. Eu senti que nada agora. Eu morri à toa. Ah, eu quase morri. Ah! Não! Não! Meu Deus do céu. Isso foi horrível. Não ri. Olha só, não me controlei. Gente, pensa... Ah! Eu não quero mais jogar isso. Meu Deus, gente. Não sei. Não acredito. Todo esse sofrimento pra nada. Gente, pera aí. Não! Me acreditava, netinha. Você tá morrendo muito fácil. Morri. Sério? Sim, eu sabia que eu ia morrer. Olha só, faz o mesmo jeito que você fez. Meu Deus! Nossa, ela conseguiu pular, gente. Gente, eu sinto que esse aqui não está sendo o raciocínio correto dessa jogada. Olha só, você vacila. Ah! Perdão. Gente, eu vou dar skip. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não! Não! Ai! Eu vou dar skip. Não, eu dei skip. Eu não quero. Eu não quero, gente. Eu não acredito. Dá, vovó. Pelo amor de Deus. Eu gostei. Eu odiei. Eu odiei. Olha só, ela meteu louco no final. Sim. E ainda assim, deu errado. Deu tudo errado. Pera aí. Pera aí. Gente, que desespero. Vamos, vovó. Eu vou correr e vou te deixar pra trás. Não vou mais olhar pra trás. Olha só, eu estou chegando nos 20%. Não, nos 40%. É por dentro? É por dentro. Ah, que negócio esquisito. De onde pode ser? Ah! Ah, chega de boa aqui. Prontinho. Nossa, não pode cair dentro. Achei que era dentro. Prontinho. 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 Não pode cair dentro, vovó. Mas está brilhando. Como é que você achou o dedo? É, sei lá. Faz sentido. Ai, que lindo. O quê? Ops. Meu Deus. Coisa comida. Essa mesinha de doces é muito fofa. Gente, olha isso aqui. Eu quero comer. Não pode. Oi, Hello Kitty. Coisa linda. Olha. Que bom com você? Quanto é que você tem? Gente, você não responde. Vamos, vovó. Vambora. Ih, será que a gente vai fazer todo? Não faço ideia. Estamos com 50% de tempo. Ai, gente. Se estiver perto, a gente faz. Olha, vamos conseguir isso. Vambora. Por que eu não consegui passar? Não sei. Prontinho. Nossa, eu quase caí agora. Vamos. Cadê? Por aqui. Gente, eu estou com a câmera bem expandida. Acho que ficou mais fácil. Uau. Gente, estou morrendo de medo de cair. Aí eu caio. Por aqui. Vambora. Vamos tentar ir super rápidos agora. Modo acelerar. Beleza. Está aqui a minha cara da parede. Porcaria. Vamos. Por aqui. Ah, não. Essa porcaria tem esteira. Ah, tem esteira. Olha só. Tem que ir pulando, vovó. Não, não precisa ir pulando. Claro que precisa. Para não encostar. Não precisa, não. Para controlar a velocidade. Não, olha só. Eu passei suave. Eu vou pular por aqui, gente. Porque eu não sei se eu podia ir ali. Então, só vou. Nossa, eu não tenho o trabalho inteiro para nada. Não acredito que isso aqui some. Não, não sei. Não, ele não some. Ele só está translúcido. Oxi. O quê? Eu entendi isso aqui. Não alcanço. Ué, ele se despeitou. Meu Deus, você passou direito. Eu achei que estava parado. Gente do céu. Eu achei que estava parado, vovó. Olha só. Você tem menina. Só tem. Ah, o quê? Tive o presidente. Ué, por que eu morri? Não sei. Gente, eu morri. Ah, que porcaria. Olha só. Eu não acredito nisso, não. Nem eu. Vamos embora. Sério, eu vou ficar na ponta. Está vindo. Pule. Não é possível. Eu vou ficar na ponta. Por aqui. Vamos embora. É porque eu não sei o limite, né? Às vezes você não pula, ele volta. Você tem razão. Nossa, você tá aqui brilhando. Bolinha e X. Bolinha e X. Gente, que o jogo da velha. Gente, é X ou é cruz? É X. Cruzes. É cruzes? Corro... Oh, já. Meu Deus, eles estão agarrados com corações. Que coisa mais bonitinha. Que fofo, gente. Eu adori. O cenário inteiro é perfeito. Demais, eu adorei isso. Podia não deixar de gravar esse mapa. Que lindinho. Ah, não. Pelo amor de Deus, mulher. Como é que tu morreu aqui? Gente, aqui é tão grande pra eu passar de novo. Olha só. A vovó já tá lá no norte e eu no sul. Olha só, eu estou só esperando você. Não tem nenhum atalho isso aqui. Não tem não. Tu tem que passar e admirar. Pode ir embora, vovó. Que você trava mais do que. Tá, minha nossa senhora. Tá bom. Mais dois, quatro. Dezoito menos nove é nove. Deixa eu ver. Eu quase piquei. De novo. Verdadeiro ou falso? Falei, dez é menor que cinco. É falso? Dezoito menos nove é nove. Dez maior que cinco. Verdadeiro? Verdadeiro. Peraí, detinho. Eu tô muito matemática. Não tô errada. Seis. Dez vezes cinco, cinquenta. Vovó? Por que que você errou aí? Não vou dizer. Vovó, tava tão fácil. Eu não vou dizer. Ah, não vou se mexer. Gente, dez vezes cinco. A vovó colocou quinhentos. Não, não foi isso não. Peraí, não errei isso não. Foi o hexágono. Não, não foi o hexágono. Vovó. Não, lá tinha que dez era menor que cinco. O cinco era menor que dez. Mas, vovó. Olha só, errada. Coloquei do meu óculos, gente. Você morreu? Morri. Oxi. Oxi. Não. Peraí, por que que eu voltei pra cá? Você não pegou o respawn? Ah, não. Sim. Peraí, eu peguei sim. Ih, não pegou. Ah, não, nem peguei. Eu, hein. Dois mais dois é quatro. Vamos lá, dois mais quatro. Nove. Dez maior que cinco. Verdadeiro. Quantos lá tem a saga no seis? Cinquenta. Ela está muito matemática, gente. Ela está pistola. Estou pistola com isso aqui, gente. Porque eu consegui... Meu Deus, mexeram em tudo aqui o negócio. Olha, olha aí. Botando como um jogo. Ah! Gente, eu já tinha passado aqui. Vocês viram. Vamos embora. Estou esperando. Por aqui. Eu tinha passado aqui. Eu morri aqui, vovó. Por aqui. Por aqui. Não faz nenhum sentido. Olha, gente. Parece uma piscina de bolinha aqui na frente. Não faz sentido. Não faz sentido. Sentido nenhum. Não faz. Vamos embora. Sentido pra mim. Sentido pra tu. Não faz. Não faz. Não faz. Olha, gente. Eu achei que a gente ia demorar, mas... Ah! Ah! Desculpa. Não faz mais nada. Não são delicados. Não vou. Por aqui. Por aqui. Prontinho. Meu Deus. Meu Deus. Prontinho. Tô indo, hein. Tô indo. Chegando. Olha, tá tranquilo. Gente. Tá, eu comemorei demais. Eu acabei morrendo. Ai. Oi. Não me empurra. Gente, vovó me empurrando de graça. Olha só. Estou longe de você. Eu me cheguei perto. O que vale é a gravação, hein. Galera, tá vendo? Onde eu sentir seu cheiro? Gente, ela me empurrou, não. Comenta aí. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Por que eu não consigo andar pra frente? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Olha só. O negócio empurra pra trás. Gente, que ruim. Você conseguiu passar? Pera, vovó. Ainda falta muito. Não fala comigo. Tá bem. Ai, meu Deus. Quase não passei. Que horrível. Nossa, eu não tô conseguindo. Dá um skip aí. Ai, cheguei no meu negócio de florzinhas aqui. Ai, eu morri. Oxi. Tem que pisar na florzinha, gente? Acho que sim, né? Na abelhinha, na florzinha, na florzinha, na florzinha. Pronto. Nossa, ela foi sim. Bora. Sim, eu não consigo passar. E agora? Cadê você? Tá conseguindo? Pronto, passei. Nossa senhora. Olha, gente. Vários ursinhos. Que coisa mais fofa. Ai. Vamos embora. Pronto, passei. Ui, cuidado. Tem uns negocinhos aqui. Umas florzinhas. A gente não já tinha passado por um negócio aqui. Oi, moça. Ela tá dizendo oi. Ops, caí. Ai, ai, ai. Por aqui. Ah! Ai, vovó. Nossa, eu tô caindo embaixo. Olha. Infinito, gente. Infinito. Eu tô caindo lá embaixo o tempo inteiro. Não. Meu Deus, eu não consigo passar. Nem eu. O que que tá acontecendo? Gente, o que que é isso? Ah, passei. Gente, eu já desci três vezes, tá? Ah, 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 ah. Por aqui. Não sei o que que tá acontecendo com o meu desempenho. Desci três vezes. Deu vontade de chorar agora. Aqui, aqui. Não me empurra. Eu não empurrei. Eu tenho luz de você. Não. Empurrou sim. Prontinho. 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 Ai, gente. Esses aqui são os mais difíceis quando você tem que pular com eles inclinados assim. Passei reto no buraco. Olha só. Aconteceu cedo no final. Não era pra estar ficando mais fácil? Eu também acho que tá ficando mais difícil. Gente, tá ficando mais difícil. A gente vai ter que fazer aqui amanhã. Opa. Foi aqui que eu caí, gente. Oh, sim. Ah. Ah. Tô ficando maluca. Ai, vovó. Cuidado. Porcaria. Ai, morri também. Olha só. Isso é mais difícil do que mais limita. Gente, não. Pera aí. Passei. Eu não consigo girar, gente. Nossa. Nossa, você conseguiu girar bem na hora que você falou. Mas assim é mais fácil. Só por um lado. Tenta só por um lado. Vai pro lado direito ou esquerdo. É mais fácil. Prontinho. Não é fácil mesmo. Prontinho. Prontinho. Olá, moça. Meu Deus, o tamanho disso aqui. Nossa, gente. Isso é impossível. Pra quem tá jogando no computador, isso aqui é tão injusto. Eita. Agora tenta passar desse aí. Eu quero ver. Não. Não. Eu tô voltando aqui pra frente. E agora? Eu vou chorar. Não, com esse tanto de gente, não rola. Olha só. Meu Deus, todo mundo empagou aqui. Vai lá, moça. Não. Nossa, é muito difícil. Gente. Meu Deus, gente. Nossa senhora, tem que esperar. Gente, eu não consigo pular no último. Meu Deus do céu. E agora? Onde você tá? Aqui. Ai, voltou todo mundo. Gente, ninguém tá esperando. Gente, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá pra passar esse aqui. E aí, Skip, gente. Aquilo é horrível. Não recomendo. Não vou me estressar. Não vale a pena. Ih, acreditável. Não. Só decepção nesse hobby. É lindo o mapa, mas ele é difícil. Ele é traiçoeiro, gente. Muito. Vovó, não quero mais. Olha só, eu tô ficando cansado, gente. Eu vou te passar daqui. Meu braço. Meu braço tá doendo, gente. Não vamos chegar no final. Para que vamos. Vamos. Não tem condições isso aqui, gente. O inacreditável. Só faltam 10% do mapa. Não acredito. Vovó, eu consegui por cima. Sério? Eita, olha o tamanho desse negocinho. Ei, isso é injusto. Ué, eu comprei um negócio que eu não passei. Gente, é melhor ir pelo canto. Ainda bem que tem essa opção. Porque por ali não dá. É injusto. Eles dificultaram o final, galera. Isso é quase impossível. Eu não gostei que fizeram isso. Porque isso não é um hobby gradativo. Olha só, é só para fazer a gente gastar dinheiro. Nossa, tô estressada já. Ah, acho que por aqui tá ali. Não dá. Não dá, não. Mas é chatinho. Gente, vai faltar 10% e a gente vai dropar. Ai, passei. Meu Deus. Que raiva, gente. Nossa. Será que agora vai? Oh, meu Deus do céu. Gente, minha Nossa Senhora. Olha isso aqui, gente. Pelo amor de Deus. Olha só, vai embora. Não espere por mim. Minha Nossa Senhora. Eu tô ficando maluca. Ai, minha mãe, porra. Só reloquite. Por aqui. Por aqui. Ah, finalmente. Nossa, a gente já me empurrou de graça. Foi tão de graça isso. Mas quem que vai pagar para se empurrar no negócio de precipício? Ah, vovó, não sei. Oh, meu Deus. Eu esqueci de apertar para ele pular. Aqui também morre, gente. Na parte branca. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Eu vou embora. Pronto. Cheguei. Ai, meu Deus. Ué, onde você tá? Eu tô me empurrando. 94, vovó. De 92. Eu tô chegando. Prontinho. Prontinho. Não, eu morri. Prontinho. Prontinho. Pra quem eu ia fazer todas as partes em um vídeo só. Não. Gente, eu só tô indo na frente. Eu tô com muito medo de acompanhar aquela turma que tava atrapalhando. O bote já afundou, né, tia? Ixi, vovó. 1, 2, 3. Passei. Passei. 97, vovó. Passei. Ah. Quanto você tá? 94. Ai, gente. Vamos ver se a gente vê ela. Olha aqui. Ai, vovó. Você tá perto. Tô perto, você acha? Tô vendo você. Muito obrigado. Ei, 96. Cuidado aí. Por aqui. Vai, moça. Vai. Para de dizer oi. Eu não quero saber de oi. Vai. Ai, gente. Olha isso. Esse arco aqui representa muito para nós. Por aqui. Por aqui. Muito mesmo. Mais lindinho. Passei. Sobe aí os negocinhos, vovó. Por aqui. Vovó. Pera aí. Eu morri. Por aqui. É assim isso aí. Por aqui. Por aqui. Olha só. Não é tão fácil não, tá? Aqui. Por aqui. Oh, meu Deus. É sim. Você tem que acertar o lado. Você não tá acertando o lado. Mas o negócio é no meio. Vovó, só falta o escorregador da Vitória. Pronto. Estou indo. Estou indo. Estou indo. Tá. Não precisava dizer um monte de coisa aqui, né? Vamos. 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 Gente, eu estou cansado. Olha só. Tem que pular no final. Tem que pular no final. Não. Porcagem. Eu acho que não tem que pular, não. Não, vovó. Não tem que pular. A gente cai lá, vovó. Deixa de ir dentro. Beleza. É, eu caí do mesmo jeito. Não, olha só. Nem pra vencer eu não consigo. Eu consegui passar. Eu estou aqui. Eu, hein. Qual o problema? A gente passou. Estou tentando. Minha nossa senhora. Aê. Ih, a gente é incrível. Gente, eu vou te apoiar pra cá. Não peguei. Ai, conseguimos, Hello Kitty. Gente, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o comentário de vocês no nosso vídeo. Ah, obrigada a Dudinho, né? Que está aqui jogando com a gente. Ela acompanhou a gente até fora. Olá, Duda. Um grande beijo. Um grande abraço. A gente se vê. É isso aí. Salve pra Dudinha. Salve. Até, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.